Dá pra mãe, dá? Dá pra mim, Paçoca. Para! Ei! Dá aqui! Dá aqui! Paçoca! Você não bebe! Você vai fazer o que com essa cerveja? Você não bebe! Dá isso aqui, Paçoca! Dá aqui pra mim! Eu não odeio a cerveja! Dá aqui pra mim! Dá! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar! Paçoca, o que é isso? Deixa eu pegar essa beleza aí? Você não bebe! Tá bebendo escondido da gente? Olha lá, gente! Garvou as garrafas! Você tá bebendo escondido da gente? É isso? Paçoca! Dá pra mãezinha, dá? Dá pra mãezinha! Deixa o pai pegar! Dá a garrafa! Dá pra mãe, dá, meu amor? É! Dá! Posso pegar? Subiu em cima da caixa? Deixa eu pegar!